Pessoal, uma notícia urgente, o governo Lula acaba de sancionar projeto de lei que confisca cerca de 10 bilhões de reais que estão parados nos bancos, dinheiro, nosso dinheiro, do cidadão e se você não sacar esse dinheiro em até 30 dias, o governo vai passar a mão no seu dinheiro para compensar os gastos com a aprovação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e lembrando também que nós estamos em período de eleições municipais tem um site que eu vou pedir para o editor colocar na tela com todos os meus candidatos em todas as cidades pelo Brasil em que eu tenho um candidato, está lá no site o nome dele, o número dele e é importantíssimo que você ajude nessa campanha para que a gente estruture o nosso projeto de país que é um projeto muito maior do que o projeto municipal mas começa na base, começa na ponta que é nas cidades. Pois muito bem. Para rapidinho, se você está assistindo o canal do Kim, provavelmente também você vai gostar do meu trabalho. Se você ainda não me conhece, me siga nas redes sociais Amanda Vettorazo. Precisamos urgentemente ter também uma representante aqui na cidade de São Paulo. Então, no Congresso, é o Kim Kataguiri, no Estado, o Guto Zacarias e nas redes de São Paulo, Amanda Vettorazo. Por isso, vote 4-4-3-3-3. Lula acaba de sancionar um projeto de lei apoiado pelo governo que permite que o Lula passe a mão no seu dinheiro parado em banco. Segundo o Banco Central, tem cerca de 10 bilhões de reais parados em contas bancárias ou em aplicativos que guardam dinheiro e por aí vai. E se você não sacar esse dinheiro em até 30 dias, o governo vai levar esse dinheiro. Eu mesmo verifiquei, coloquei lá o meu CPF, minha data de nascimento no site do Banco Central e vi que tinha dinheiro meu lá, que se eu não tirasse em 30 dias o governo ia passar a mão. Então, eu vou pedir para o editor colocar aí o site do Banco do Brasil já pronto para você colocar o seu CPF para você saber se tem dinheiro para você sacar ou se não tem. Eu, sinceramente, coloquei de curioso para saber se tinha algum dinheiro parado, mas eu não imaginava, eu pensei que não tivesse, eu coloquei só lá. Vamos ver aqui como é que funciona esse sistema de ver se tem dinheiro parado. E tinha dinheiro meu parado lá e, muito provavelmente, você, desavisado, pode ser que tenha o dinheiro seu parado, como eu coloquei aí, são cerca de 10 bilhões de reais, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos que isso, e que você precise ir lá no Banco Central, coloca o seu CPF, coloca a sua data de nascimento, aí vai pedir para você ingressar com uma conta GovBR, se você não tiver, você já pode aí se cadastrar, vou pedir para o editor também colocar o cadastro do GovBR na descrição do vídeo e você já coloca qual é a chave PIX que você quer receber esse dinheiro seu que está parado e que, se não for movimentado, o governo vai meter a mão. É a volta do confisco, é a volta de uma das políticas mais perversas que esse país já viu. E veja só, já começa toda essa história, essa história já começa errada com a tal da desoneração da folha de pagamento. O Brasil é um dos países, se não o país, que tem os impostos mais pesados sobre o trabalho, que é o imposto mais burro de todos. Você desincentivar a contratação, ser difícil e caro você contratar e você demitir, é uma das piores políticas que você tem, porque aí a mão de obra é muito difícil você contratar e você demitir, então você não contrata, busca alternativas para contratar o menor número de pessoas possível, menos pessoas têm experiência profissional, sem experiência profissional a produtividade baixa e com a produtividade baixa você tem que trabalhar mais para ganhar menos, como acontece no Brasil. Para além da produtividade baixa, para além de uma mão de obra desqualificada que a gente tem, graças a um mercado de trabalho engessado e a problemas estruturais que a gente tem na nossa educação, você tem um outro problema. O empregador paga muito mais do que aquilo que o empregado recebe, porque boa parte do dinheiro fica com o governo. Então o que era o correto? O correto era você tirar praticamente todos os impostos, todos os encargos trabalhistas e compensar isso com corte de gastos do governo, cortar super salários do Poder Judiciário, do Ministério Público, fazer uma reforma administrativa que você possa demitir funcionários públicos que não têm mais sentido, você vê manobristas, você vê gente trabalhando em taquigrafia, de órgãos que sequer mais têm essas funções. Salvo engano, até engraxate de sapato, via contratado pela administração pública, estava gozando de estabilidade e uma função que sequer existia mais na administração, a gente financiando tudo isso, mas a gente sabe que também, e o mundo desenvolvido faz isso, adequa, revisa os seus gastos para mandar embora nos setores que você não precisa mais. Aqui no Brasil, nem a gente manda embora os servidores públicos que nós não precisamos mais, mas pior do que isso, a gente mantém os maus servidores porque não tem análise periódica de desempenho. Ou seja, é muito difícil você demitir uma pessoa, por pior que esse servidor seja, por mais improdutivo que ele seja, por maior que seja o número de faltas, por pior que ele atenda o cidadão na ponta, é muito difícil de fazer essa demissão, muito mais difícil do que em países desenvolvidos. E no Brasil é generalizada a dificuldade para demitir. Em países desenvolvidos, alguns até têm uma dificuldade maior em funções de fiscalização e controle, que faz sentido o sujeito ter uma estabilidade maior em funções de fiscalização e controle porque ele está mexendo com gente poderosa, ele está mexendo com investigações cuja influência política pode fazer com que eles percam o cargo se eles não tiverem nenhuma proteção. Agora, para todos os servidores, isso não existe no mundo desenvolvido não. Essa estabilidade generalizada é coisa de Brasil e nem em países em desenvolvimento que superam o Brasil, e aqui quando eu falo país em desenvolvimento eu tenho muito na cabeça Índia, tenho muito na cabeça países do Sudeste Asiático que estão dando um cacete no Brasil em relação a avanço em educação, em relação a aumento de produtividade, em relação a aumento de exportações, em relação a tudo. A gente está apanhando, não se compara o Brasil nem com países subdesenvolvidos, nem com países em desenvolvimento. Mas aí o que a gente faz? Em vez da gente solucionar o problema de que todos, todo mundo na iniciativa privada sofre com a oneração da folha de pagamento, sofre pagando muito imposto sobre a folha de pagamento. Em vez da gente fazer uma reforma estruturante para baixar os impostos para todo mundo, a gente baixa para 17 setores da economia, com a justificativa de que são os setores que mais geram emprego. Primeiro que já está errado aí, a política tributária, em regra, para ser boa, para funcionar, e não é da minha cabeça, é o que funcionou em países desenvolvidos. O que funcionou em países desenvolvidos é o seguinte, é exceção da exceção você usar política tributária para incentivar ou desincentivar a atividade econômica. O que eu quero dizer com isso? Você privilegiar determinados setores, incentiva, leva capital para aqueles setores. Se aqueles setores vão pagar menos imposto na folha de pagamento, nos lucros e dividendos, no imposto de renda sobre pessoa jurídica, qualquer que seja o benefício, você está incentivando aquela atividade. Muitas vezes aquele incentivo tira dinheiro de uma atividade mais produtiva, mas que não tem incentivo e que por não ter incentivo acaba ficando mais cara, mesmo sendo mais produtivo. Ou seja, a gente subsidia a ineficiência, a gente subsidia setores ineficientes da economia, sistematicamente nós protegemos setores que, eu não estou falando que esses 17 setores deveriam quebrar, mas há uma análise objetiva de que o Brasil, e essa é uma característica de países que não conseguem se desenvolver, protege setores ineficientes da economia com diversas políticas, que é um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Quando muitas empresas ineficientes deveriam quebrar, quebrar para dar lugar para a empresa eficiente e não receber socorro do governo, ou proteção por parte do governo. Não é isso que a gente faz. A gente faz puxadinhos aqui, puxadinhos ali, que vão incentivando atividades que não são eficientes, que não são tão produtivas, que não têm condição de concorrer globalmente. Aí quando a nossa indústria ficar absolutamente obsoleta, sem nenhuma condição de concorrer nem no preço nem na qualidade com o mundo, o que a gente faz? Aumenta o imposto na blusinha, aumenta o imposto na importação, porque a nossa indústria ficou absolutamente fora da cadeia de produção global. Então, já é um erro. E veja só, a justificativa é que esses 17 setores são aqueles que mais geram emprego na economia. Mas essa é uma justificativa que, ainda que fosse verdadeira, pela boa política da neutralidade tributária que eu acabei de colocar para vocês, ainda que esse argumento fosse verdadeiro, a desoneração seria a política pública errada, ineficiente para ser aplicada. O certo é você desonerar todo mundo, e para desonerar todo mundo precisa ter dinheiro, precisa cortar gastos. E aí, por isso, precisa ter reforma administrativa. Isso é difícil. Como é difícil, ninguém quer fazer. Ninguém quer mexer. Querem fazer o fácil e fazer o puxadinho. Mas essa justificativa ainda é mentirosa. Por quê? Porque você tem setores ali, tem setor sim que faz parte do grupo que gera mais emprego. Isso é verdade. Tem alguns setores que sim. Mas tem outros que não, que só estão lá por puro lobby, por puro poder político de sequestrar o orçamento e obter um privilégio tributário. Quer um exemplo? Imprensa. A imprensa é um dos órgãos que mais empregam no nosso país? Não. Pelo contrário, a imprensa só demite. Cada vez menos você tem jornalistas nas redações. Cada vez mais você usa tecnologia, inteligência artificial. Tem menos jornalistas produzindo mais conteúdo. Tem outro tipo de outros negócios. As redes sociais vêm tomando espaço. Com comentaristas e produtoras de conteúdo independente vêm tomando espaço da imprensa. Então, a imprensa é um setor que cada vez demite mais. Mas que se manteve nesses 17 setores privilegiados pela desoneração porque é a imprensa. Deputado não quer apanhar de imprensa. Senador não quer apanhar de imprensa. Presidente não quer apanhar de imprensa. Por isso que desde lá atrás, quando foi criada essa política no governo Dilma, até hoje, em que foi renovada pelo Congresso Nacional com apoio do governo Lula, a imprensa se mantém lá. E aí, eu pergunto pra você. É justo? Justo! Eu contratar uma manicure, eu contratar um barbeiro, e eu pagar mais imposto na folha de pagamento do que se eu contratar um jornalista? Óbvio que não é justo. Óbvio que não é justo. Eu vou te dizer o que não é justo! E é o tipo de privilégio estrutural que a gente mantém no nosso país. Então, toda essa história já tá errada. A gente deveria fazer uma reforma estrutural pra financiar uma política estrutural. E o que é estrutural? Estrutural é aquilo que se mantém, né? É aquilo que fica, que permanece, que é perene, que é resistente, que muda, de fato, como as coisas acontecem no longo prazo. A gente faz, quando eu falo puxadinho, o que é puxadinho, tecnicamente falando? São mudanças conjunturais, de acordo com a conjuntura. Então, a gente já adotou uma política conjuntural. Já adotou uma política que é um puxadinho pra um problema muito maior. Aí, em vez da gente cortar um gasto pra financiar esse puxadinho, a gente faz um outro puxadinho, que é passar a mão na poupança parada, né? Do dinheiro parado, né? Não necessariamente poupança, mas o dinheiro parado do cidadão, né? Você vai lá, é, 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 corrige, tenta corrigir uma distorção da economia, criando uma nova distorção, e financia essa distorção com uma outra distorção ainda maior, com um abuso ainda maior. Ou seja, assim, é um puxadinho em cima de puxadinho, é a coxa de retalhos do inferno, em termos de política pública que a gente tá fazendo. Então, reforçando, né, depois de fazer toda essa explanação sobre a desoneração, política pública que funciona, que funcione pra desenvolvido, que não funcione pra desenvolvido, recado final do vídeo. Pegue, saque o seu dinheiro, coloque sua chave Pix lá no site do Banco Central, pra você receber o seu dinheiro antes que o Lula passe a mão. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.